O que quer dizer autoconsciência? Tudo é autoconsciência, quando a consciência se torna autoconsciente. E quando a gente tem essa autoconsciência consciente do que está acontecendo ao meu redor, as minhas decisões passam a ser conscientes e não mais inconscientes, onde eu permito ou eu deixo com que o inconsciente, essa parte oculta, dirija a minha vida. Então a consciência, que é a base de todo ser, ela vem antes de tudo. Tudo no universo é a consciência. Então se eu tenho consciência, eu tenho uma tomada de decisões conscientes, plausíveis, corretas, positivas. Se eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu vou estar operando no piloto automático, que é o meu inconsciente dirigindo a minha vida. Já fez sentido? Não se preocupe, porque vocês vão entender, tá bom? Então, nessas horinhas que a gente vai ficar aqui, esses minutos que a gente vai ficar aqui, meu objetivo é com que haja esse despertar dessa autoconsciência, tornando ela consciente e assim com que você assuma o papel do autor da sua vida. Então, existe apenas, pro universo, existe apenas você e os teus pensamentos, né? É como se o universo não te codifica como um ser humano. Ele nos codifica como parte dele. Nós somos parte do universo. Pro universo, nós não somos seres humanos. Nós somos parte dele, né? Então, para o universo, existe apenas nós e os nossos pensamentos, que vai criar todos os acontecimentos que surgem na nossa vida. E os outros, as outras pessoas, né? Marido, pai, mãe, sócio, filho, amigos, eles não têm nada com isso. Se a gente corrige os nossos pensamentos, cada vez que a nossa consciência se torna autoconsciente, nós vamos nos tornando mais conscientes. E a gente vai percebendo que nós criamos o tempo todo a nossa realidade e que as outras pessoas, elas não têm nada a ver com isso. Elas não têm nada a ver com a nossa vida. São atores encenando os papéis. E aí, quando eu faço essa correção do meu pensamento, eu mudo a realidade. O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos conflitos, todos os nossos medos, eles são criados pela nossa mente. Então, na verdade, o medo, ele não existe. Ele é uma criação mental. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que você se separou, que você brigou com o teu relacionamento, pensa aí em algum momento que você brigou com ele, com ela, mas que você gostava muito dessa pessoa. Então, de repente, você tem um pensamento de que você gostaria de voltar pra essa pessoa, mas algo muito sério aconteceu, e você fica pensando, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai dar certo, e bate aquele medo. E, na verdade, todo aquele medo que você foi criando na tua cabeça é meramente um pensamento, porque você não tem como pegar o medo. O medo não é isso aqui, que eu posso pegar e temer por isso. Ele é uma criação mental, ele é uma ilusão. Faz sentido? Então, aqueles pensamentos que eu fui alimentando, vamos dar um outro exemplo. Eu tenho contas pra pagar, tá? E eu não tenho dinheiro. E eu começo a criar de que eu vou pra SPC, que eu vou pro Serasa, que as pessoas falam mal de mim, de que eu não tenho dinheiro, que eu vou fracassar, porque eu vou perder o meu nome, do que eu vou, sei lá, todos aqueles medos que vão surgindo. Aqueles pensamentos todos é apenas um pensamento que está passando pela mente. Só que nós somos tão inconscientes, tão, nós somos, como é que eu posso dizer? Nós estamos dormindo de uma forma tão absurda na Matrix, deixa eu usar um outro termo, nós somos tão loucos, nós temos tão pouco conhecimento, vamos ver um outro termo, nós somos tão ignorantes, que a gente não se dá conta que aquele pensamento andando ali na mente é uma ilusão. Que sim, eu posso simplesmente trocar aquele pensamento. E quando eu troco conscientemente, quando a consciência se torna autoconsciente, e eu escolho um novo pensamento, eu mudei aquela realidade. Eu escolhi um novo pensamento, esse pensamento provocou uma nova sensação em mim, uma nova frequência, um novo resultado. Eu só preciso a chave para mudar o canal. E é isso que é uma coisa tão simples que bilhões de pessoas no planeta não têm acesso. Recentemente aconteceu comigo de estar temendo por algo que eu não queria que acontecesse, ou que eu não acreditava que fosse acontecer, e eu percebendo a minha mente negando aquilo, minha mente brigando com aquilo, e eu me dei conta, porque a todo momento eu vou monitorando os meus pensamentos, né? Eu vou prestando atenção no que está acontecendo comigo. O que as pessoas não fazem, você permite com que você fique no piloto automático, né? Então, eu fui percebendo que eu queria com que uma coisa acontecesse, mas a minha mente criava uma realidade contrária, uma realidade negativa. E ia disparando uma série de pensamentos negativos. E aí eu me dei conta que por mais que eu afirmasse o positivo, a minha mente resistia naquele cenário negativo, e quanto mais ela resistia naquele cenário negativo, mais eu ia sentindo a sensação negativa daquilo. E aí, o que eu me dei conta? Eu me dei conta claramente que era apenas um filme passando. E esse filme, ele estava criando todas as cenas de acordo com o sentimento de medo que eu estava sentindo. Medo que aquilo que eu queria, de fato, não acontecesse, e que aquilo que eu estava com medo e temia viesse a se tornar realidade. É como se, por exemplo, um padrão... Vamos para um exemplo. É como se a vida toda, eu não tivesse tido dinheiro. Um exemplo, tá? E, de repente, eu quero conseguir algo. E, ao mesmo tempo que eu digo eu quero esse resultado, a minha mente está me mandando sensações de que aquilo não vai acontecer nunca, porque o padrão de uma vida inteira foi ao contrário. E isso aconteceu recentemente, não com dinheiro, numa outra situação. E aí, o que eu percebi? Que aquele medo todo que vinha em imagem e provocava uma sensação era meramente uma ilusão. E aí, eu conscientemente mudei o padrão daqueles pensamentos para aquilo que eu queria que acontecesse. Então, por mais que o meu corpo disparava o negativo de que aquilo não ia acontecer, eu ficava centrada e cada vez mais eu aumentava o meu sentimento. De que forma? Eu centrava no resultado final que eu queria. O resultado final, como se ele já estivesse acontecendo agora, e eu prestava muita atenção em mim. Por exemplo, se isso estivesse acontecendo agora, como que eu estaria me sentindo? E cada vez que eu projetava esse sentimento para se sobrepor ao medo aquela emoção negativa de resistência que o meu corpo estava disparando, cada vez que eu olhava para mim dentro dessa imagem, porque existia um cenário e outras pessoas, cada vez mais eu aumentava o meu sentimento. Por exemplo, eu perguntava para mim, se isso estivesse acontecendo agora, como que você estaria se sentindo, Elaine? E eu via nessa imagem a minha felicidade, a minha alegria. E eu aumentava ainda mais, eu fazia questão de perceber o meu sorriso, de perceber a minha alegria, a minha harmonia, a minha paz, a minha felicidade. Porque aonde eu quero chegar? Eu quero chegar, não entrar em fase com o universo. Porque o universo, ele vibra em uma frequência X hertz, que é uma frequência de harmonia, que é uma frequência de equilíbrio, que é uma frequência de alegria, que é uma frequência de amor, uma frequência de entusiasmo. Então, eu preciso alcançar nessa imagem essas sensações, esses sentimentos, essa frequência. Tem sentido? E aí, eu consigo estabilizar estabilizar aquilo que eu sinto para entrar em fase com esse resultado. Eu vou vibrar nessa sensação, porque essa sensação é o resultado final daquele acontecimento. Se a gente corrige, então, os nossos pensamentos, a gente vai mudar consecutivamente a realidade. Então, o que acontece? Quando eu mudo essa frequência, mudo este canal, e eu escolho novos pensamentos, conforme eu estava falando, o meu corpo, ele vai acessar uma nova imagem, não mais o do medo, não mais o da resistência, não mais o do negativo, que é aquilo que eu estou temendo. Então, eu passo a ver uma nova imagem. No exemplo que eu dei, um exemplo que você pode fazer sempre é o seguinte. Qual é o resultado final que você quer nessa situação? Vamos supor que você esteja buscando, sei lá, você brigou com o teu namorado, um exemplo, brigou com o meu namorado. Ok, qual é o resultado que você busca nessa situação? O resultado é com que vocês estejam bem, sei lá, de repente vocês estavam noivos. Vamos lá para um exemplo, para você entender, tá? Então, se você estava noivo, você brigou, qual é o resultado final? O resultado final é você casado com a tua família e com o teu filho. Perfeito? Então, você vai para daqui a cinco anos, daqui a três anos, e você cria essa imagem como se ela estivesse acontecendo agora, para qualquer situação. se for emprego, você trabalhando, se for doença, você já está curado. Qual o resultado final? A pergunta que você passa para você é o seguinte, e se? E se tudo isso tivesse resolvido e nada disso mais estivesse acontecendo, como seria essa cena? Entendeu? E aí, vamos supor que você ali com a tua família. Aí, o que eu falei no meu exemplo para aumentar a minha frequência? Eu observava como eu me sentia. E eu percebia que nessa imagem eu estava muito feliz, eu estava muito alegre, muito entusiasmada. Então, eu calibrava nessa imagem aquela Elaine sorrindo, aquela Elaine feliz de estar ali, e eu trazia essa sensação para mim. Eu sorria igual a ela, eu sentia igual a ela. E aqui, gente, o aula 6 não aprendeu isso. O que eu estou passando para vocês é um recurso avançado, que é o quê? É você acessar a não localidade. Mas eu não vou usar esses termos, eu não confundi mais ainda vocês, já que a gente tem alguns aulas 6 aqui, que são ainda cursando treinamento, pode confundir um pouco, porque tem que até o final poder entender, e com pessoas que não são meus alunos, tá? E aí, pode também ficar um pouquinho confuso. Não precisa saber o nome, como que se acessa esse recurso, tá? O importante é você entender o seguinte, qual é a imagem final dessa situação? A imagem final é isso aqui. Então, olha para você dentro dessa imagem, de como você se sente, calibra isso. Calidar, ancorar isso, significa, traz aquela sensação enquanto você visualiza. E aí você sorri, e aí você sente com todos os teus átomos, aquilo, por quê? Porque o meu objetivo é com que você vive na mesma frequência do teu eu do futuro, para que você possa magnetizar, entrar em ressonância com essa imagem, e ela acelera esse processo. Então, esse é um recurso avançado para que você possa mudar essa realidade, e é incrível. E a técnica Hertz, ela busca esse recurso de mudar você, porque se você já pratica a técnica Hertz do holococriação, porque somente no holococriação a gente ensina a auto-aplicar a técnica. No YouTube existe uma versão básica, que não é a forma como se aprende no treinamento. Então, quando você faz a técnica Hertz, você visualiza o teu eu do futuro. Então, isso que eu falei agora é você pegar o teu eu do futuro, mas você potencializar ele, porque você vai calibrar como ele se sente e vai estar ancorando esses sentimentos que o teu eu do futuro lá está sentindo. Fez sentido? Se ele estiver sorrindo, alegre, você procura fazer o mesmo sorriso, sentir a mesma sensação que ele está sentindo, tá? E aí, a técnica Hertz movimenta todas essas emoções, porque ela faz a reprogramação da frequência. Então, você não busca mais, quando você compreende que as mudanças estão em você, você não busca mais mudar o outro, mudar o mundo exterior, não existe como. Se você tem dívidas, gente, você pode ter certeza que se você ganhar um milhão de reais para pagar os teus cem mil reais de conta, vai sobrar novecentos mil reais. Você pode ter certeza que durante um ano, talvez você ache que todos os teus problemas foram resolvidos, mas você pode ter certeza que você vai voltar a dever meio milhão. Você devia só cem, mas você arrumou um milhão de algum lugar do mundo, só que você buscou um recurso externo para resolver um problema da tua vida. Sempre que você parte por esse caminho, você está errado. Sempre. Não existe cura nenhuma. Lá fora não existe nada. Não adianta você mudar de cidade porque você não gosta, porque a cidade é ruim. Não adianta você mudar de emprego porque esse emprego ninguém te respeita, porque você não é valorizado. Não adianta você mudar de relacionamento porque esse relacionamento não te valoriza. Não adianta você buscar dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Não adianta nada. Nada. Ou seja, pode resolver instantaneamente, momentaneamente. Pode. Daquela sensação ufa, meus problemas foram resolvidos. Mas pode ter certeza que eles vão retornar o dobro. Por quê? Porque a lição que deveria ter sido aprendida não foi aprendida. Dele, coisa que não fosse... 襲ar e... ... Ajuda o dobro. Foi antes do mundo. Foi antes do mundo.